muito bem pessoal estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo sobre verdadeiro ou falso lembrando a todos vocês aí se inscrevam no nosso canal curtam vídeo compartilhe com seus amigos e mais ainda temos várias surpresas aí para vocês na descrição do vídeo então vale conferir bom hoje são algumas afirmações é que a gente coletou lá do 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 instagram e a gente traz aqui para responder para todos vocês então vamos lá valuation de fundos imobiliários é semelhante ao de ações verdadeiro com certeza a gente tem aí muitas semelhanças tá como você usou a palavra semelhante por isso que eu coloco como verdadeiro sobretudo pelo fato que a o valuation assim várias várias premissas que você pode colocar assim várias várias metodologias que você pode usar mas assim também várias semelhanças então como você usou a palavra semelhante sim mas não é igual tem as suas particularidades tá bom segunda afirmação uma carteira com predominância em papéis é recomendável neste momento verdadeiro eu acho que sim os fundos de recebíveis após aí a pandemia eles vieram agora para preencher definitivamente aí a carteira diversificada dos investidores de fundos imobiliários só tome cuidado com uma coisa quando você usa predominância é difícil aí a gente conseguir calibrar o quanto você tá chamando de predominante tá a se for alguma coisa ali no geral que tem assim entre logísticos é renda urbana corporativos e papéis de repente você tem um pouquinho mais de papel tudo bem mas procure também não exagerar tanto assim lembrando que se você vai muito para os fundos de 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 crise você pode perder talvez aí a eventuais altas dos ciclos imobiliários no longo prazo mas sim a a a os fundos de recebíveis eles foram coroados aí dentro das carteiras dos investidores de fundos imobiliários no Brasil dentro dessa pandemia pandemia HGRU perdeu a credibilidade com o escândalo do credito suíço falso absolutamente falso lá na verdade não foi bem um escândalo né na verdade o credito suíço teve acho que no mercado internacional algumas operações ali de de rede que não foram bem sucedidas enfim não não é muito a minha praia não é muito que eu entendo mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que um fundo imobiliário que é administrado por um grande banco que eventualmente possa ter algum problema isso não impacta a operação do fundo propriamente dito então independente do credito suíço ou qualquer outro banco que possa ter algum problema no seu balanço na sua estrutura na sua imagem isso não afeta diretamente a estrutura do fundo imobiliário são operações diferentes e o que aconteceu com credito suíço lá fora que nem tendo os detalhes nem sei quais são os detalhes mas realmente apareceram aí nos jornais isso não vai impactar em absolutamente nada e não impactou em absolutamente nada tanto o HGRU quanto os outros fundos imobiliários do próprio da própria prateleira da gestora outra afirmação os rendimentos dos fundos imobiliários são subtraídos das cotas após a data X assim como nas ações verdadeiro e eu não sei por que for motivo mas eu recebi várias vezes essa pergunta nos últimos dias sim quando você recebe a anunciado dividendo do fundo imobiliário ou mesmo das ações no dia seguinte na data X esses esses valores são subtraídos por quê porque aquele valor vai sair do patrimônio líquido do fundo então se isso não acontecesse você teria um problema estrutural muito sério então é natural que faça esse ajuste porque a partir daquele dia seguinte quem comprar a cota não terá direito aos dividendos passados então por isso que você tem que fazer essa subtração agora isso não quer dizer que você vai a então não vale a pena Baroni porque eu faço uma compra de uma cota de um fundo imobiliário recebo o dividendo aí a cota subtrai isso não adianta nada fica no zero a zero isso não tem sentido nenhum é falso completamente falso é essa afirmação por essa ótica tá o que acontece é que sim são subtraídos isso é verdadeiro mas isso não quer dizer que você está perdendo dinheiro ou simplesmente é deixando de ganhar né fica uns você recebe e perde no dia seguinte não tem nada a ver uma coisa com a a outra isso é uma mecânica um mecanismo natural da da própria de três para fazer esse ajuste para definir definir quem tem direito aquele rendimento ou não lembrando que o dinheiro tem que vir de algum lugar ele vai sair naturalmente do patrimônio do fundo então é natural que quem comprar a cota a partir daquele dia não tenha direito aos rendimentos anteriores mas o mercado é livre para negociar as cotas depois podem subir podem cair tanto que é bem normal de você encontrar vários fundos imobiliários foram lançados a 100 reais pagaram dividendo dividendo nesses 10 anos e hoje a cota tá 150 160 170 então é perfeitamente natural tá bom então desculpa tomar um pouquinho mais de tempo nessa nesse questionamento mas é por alguma coincidência eu recebi várias vezes aí nos últimos dias vamos lá com a selic em 5% os fundos imobiliários precisarão ter um yield né um de 7 e meio para valer o risco falso essa conta não procede eu já expliquei tem vídeos meus aqui que o pessoal inclusive pode colocar aqui na legenda mas tem vídeos meus aqui que mostra claramente que a correlação dos fundos imobiliários não é com selic propriamente dito existe sim um movimento é oposto mas não da forma como você está colocando porque com selic a 5% se você tiver inflação a 4% você vai ter um juro real de 1 né e lembrando que selic é tributado também então você vai ter quase que um juro real ainda no 0 a 0 fundo imobiliário tem um yield real na faixa de 6 então compare aí os fundos imobiliários com os títulos públicos de inflação no longo prazo que na minha visão vai ser mais adequado então essa afirmação na minha visão é falsa vacância pode ser algo positivo verdadeiro lembrando que tem que saber se essa vacância está precificado ou não então se você falar assim poxa esse fundo aqui ele tá com um yield hoje por exemplo tá um exemplo de 6 porcento mas ele tem uma vacância de 20 porcento então se eu comprar esse fundo eu tenho potencial de ganhar um yield melhor no futuro aí tudo bem o que não pode você comprar um yield é com vacância que não esteja precificada tá bom então sempre importante fazer esta conta então GGRC é um fundo mais arriscado verdadeiro sim é verdadeiro inclusive muita gente perguntando sobre o GGRC se tem alguma coisa errada com o GGRC não tem nada de errado a questão é que o fundo ele é um ele tem um viés mais industrial a gente sabe que nessa crise o setor industrial ele tende a sofrer mais um pouco os outros ativos logísticos capturaram um movimento diferente dessa dessa pandemia e o GGRC do contrário ele tem alguns locatários ali que podem ser muito impactados tá bom se vocês olharem um a um vai perceber que a operação industrial desse tipo de locatário pode ser mais impactada por isso que o mercado está colocando um pouquinho mais de prêmio lembrando que eles fizeram uma emissão e até um determinado até agora nenhum ativo ainda foi anunciado então a gente não sabe especificamente para que lado que o gestor vai direcionar as alocações então nada mais é do que um fundo mais arriscado do que seus pares mas dentro do contexto atual não tem nenhum problema a não ser o fato de ter mais risco tá bom é os rendimentos estão estagnados por causa do excesso de emissões falso você tá falando isso aqui genericamente né então eu preciso também responder genericamente eu acho que alguns fundos sim é as emissões talvez atrapalharam aí um pouquinho o crescimento do dividendo mas no geral isso não é uma regra ter uma emissão não quer dizer que o seu o seu rendimento vai cair ou não vai subir tanto que isso é verdade que outros vários fundos monoativos ou monoimóveis monolocatários etc que fizeram que não fizeram emissões que nunca fizeram emissões também é tiveram problema com seus rendimentos o rendimento é talvez um dos maiores problemas a causa de um rendimento estagnado muitas das vezes pode ser um problema relacionado às questões econômicas e o contexto que esse fundo está inserido né eventualmente revisionais ou vacância etc então a o que eu quero dizer também para vocês é que várias emissões que foram feitas agora estão comprando a cap rates diferentes que se comprava há cinco seis anos atrás afinal de contas o juro veio de 14 e 25 para 2 então o patamar de negociação é bem diferente desses imóveis tá certo então não é só por causa disso por isso que eu coloquei como falso pode ser por causa disso também mas não é só por causa disso outra afirmação ter 20 fundos imobiliários é muito falso pelo contrário acho que 20 é um bom número tá se você tiver aí até 20% do seu patrimônio um número perto de 10 faz sentido se você tiver entre 20 e 50% do seu patrimônio em fundos imobiliários talvez um número mais perto de 15 e se você tiver mais do que 50% em fundos imobiliários um número próximo de 20 acho que faz bastante sentido sim você fica mais diversificado em termos de gestores de setores de tipos de fundos você não vai ter uma exposição direcional em nenhum deles possivelmente 20 então é um número que não vejo problema nenhum então essa afirmação é falsa ter 20 é muito não é falso você pode ter sim tá uma carteira só com fundos de crise fofis aumenta o risco falso eu sei que alguns vocês podem esperar como verdade mas eu acho que é falso se você tiver bastante diversificado tanto em crise quanto em fofis você vai ter exposição setoriais via fofis né o que você pode ter de risco é talvez não conseguir capturar movimentos específicos de determinados ciclos em alguns setores em alguns fundos mas isso não quer dizer que é mais risco é talvez uma ausência de uma possibilidade melhor de rentabilizar sua carteira tá bom mas se você tiver bem diversificado não vejo como mais risco eu só vejo talvez como menos eficiente então são afirmações diferentes estão dentro desse contexto atual que você colocou na minha visão é falso tendo apenas um fofis na carteira já estarei diversificado falso né porque se você tiver só um fofis na carteira você pode até ter uma diversificação interna ali de alguns fundos mas você não vai ter uma diversificação de estratégia você não vai ter talvez uma diversificação direcional em determinados tipos de fundos em determinados tipos de momentos de mercado porque você vai ficar preso ao momento que aquele fundo fez eventualmente a captação em determinado momento que ele alocou então eu não acho que você estaria bem diversificado se você tivesse falado para mim talvez uma meia dúzia de fofis eu acho que nesse caso poderia ter um pouco mais diversificação porque cada um estaria montando as suas carteiras suas estratégias em momentos diferentes tá bom agora eu entendi a sua pergunta você quer dizer que um fof já já teria uma diversificação grande internamente nessa ótica sim mas dentro de um contexto geral é não tá bom os fundos educacionais estão seguindo o mesmo caminho das agências bancárias falso falso eu acho que é um pouquinho exagerado achar que tá indo por esse caminho não vejo eu acho que o momento da pandemia colocou uma nuvem no educacional por essa questão de distanciamento por essa questão de restrições mas eu não vejo agora vou colocar entre aspas tá eu não vejo o fim das escolas como o fim das agências sobretudo pelo fato que as escolas que estão dentro dos fundos imobiliários vem de regra são universidades faculdades são pós-graduações etc né MBAs educação profissional então eu acho que isso pelo contrário tá muito deficitário nesse momento da pandemia a margem de lucro dessas empresas diminui bastante com ensino à distância porque você consegue escala mas você não consegue realmente ter uma margem de lucro melhor então eu diria que a gente vai ter que adaptar alguma coisa aqui outra ali até o fim da pandemia mas eu não vejo que vamos lá crair como o fim das escolas não tá bom nenhum fundo imobiliário nunca quebrou falso verdadeiro olha difícil da resposta mas eu vou colocar como falso eu vou explicar porque nenhum fundo imobiliário grande desses bem diversos casos de fato esses nunca quebraram nunca vi nenhum quebrar mas nós temos um caso que eu queria colocar aqui para vocês como uma exceção da exceção que é um fundo chamado pab 11 panambi um fundo bem antigo que hoje se vocês olharem ele tem um pl negativo tá eu não vou contar a história dele aqui que não é a proposta do vídeo mas se vocês olharem p a b y 11 ele apesar de ter cotação eles uma liquidez baixíssima uma base de cotistas baixíssima e ele tem pl negativo se você entender que isso é o quebrar a gente a gente é por isso que eu coloquei essa informação como falsa agora se você tivesse feito a pergunta nenhum fundo imobiliário grande bem diversificado quebrou aí verdadeiro realmente isso nunca aconteceu e eu acho que dificilmente acontecerá mas tem esse caso do pab aí para vocês terem pelo menos um pouco da história para ser contada tá certo fiz me protege mais da inflação do que ações falso eu acho que uma carteira bem diversificada de dividendos tanto em fundos imobiliários contra ações pode te proteger da inflação uma carteira de empresas elétricas que são boas pavadores de dividendos por exemplo tem uma forte correlação com inflação sim então essa informação na minha visão é falsa tá bom minhas cotas vão desvalorizar se eu não entrar nas novas emissões falso uma coisa não tem nada a ver com a outra acontece que quando um fundo anuncia emissão via de regra a cotação no mercado secundário cai ela se ajusta um pouquinho mais perto da emissão e depois seus recursos forem bem alocados e tu correr dentro do esperado essa cotação tende a voltar também e se você não participar disso não vai influenciar o seu patrimônio vai influenciar o que acontece é que você vai ter uma diluição a caso você não exerça mas olha para um investidor pessoa física comum tradicional a diluição é que acontece física ela não é tão impactante assim que você já tinha zero vírgula quase nada de um fundo imobiliário você vai continuar tendo zero vírgula quase nada duas vezes vai tô fazendo uma brincadeira aqui para mostrar para vocês o que a gente não gosta é quando tem uma uma diluição do patrimônio aí eu concordo quando você dilui o patrimônio do cotista com a emissão abaixo do valor patrimonial ou quando você faz uma emissão e a renda cai muito isso sim dilui bastante e aí você não entrar na emissão isso vai maximizar o resultado negativo seu tá bom então assistam bem direitinho isso para vocês entender exatamente como eu pontuei para não gerar nenhuma nenhum mal entendido aí na sua interpretação tá bom e para fechar fiz são a melhor opção para viver de dividendos bom esta resposta é verdadeira para mim é verdadeira para mim mas não necessariamente verdadeira para todos isso eu acho que depende muito da sua estratégia de dividendos depende muito da sua estratégia de fluxo de caixa como você vai equacionar tudo isso tá então essa pergunta é muito mais uma visão pessoal do que qualquer outra coisa você pode viver de dividendos de várias outras formas também inclusive fundos imobiliários que aqui eu prefiro que eu pratico enfim mas isso é livre para se escolher tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo 15 minutinhos lembre de assinar o canal lembre de curtir compartilhar com os amigos e as surpresas que tem aí na descrição do vídeo tá bom um forte abraço e valeu pessoal